Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones, galera eu tô, hoje é dia 1, eu tô gravando dia 1, está indo para o dia 2, dia 2, eu tô doidão, tá tarde, saia aqui meia noite, quase da manhã do Brasil, e hoje foi a BlizzCon né galera, tiveram os grandes anúncios e Overwatch 2 né, eu não quis falar sobre os vazamentos, porque antes né, tinha vazado Overwatch, vazou os bagulhos de Diablo, vazou o negócio do World of Warcraft, e as vezes eu falo sobre vazamento, as vezes não, como tá perto do lançamento eu queria ver, eu não quis falar desses vazamentos, mas agora a gente pode falar, e esse vídeo vai ser um pouquinho mais dedicado ao Overwatch 2, na verdade vai ser mais dedicado ao Overwatch 2 do que aos outros anúncios da BlizzCon, mas eu vou falar sobre eles também, e antes da gente começar, eu queria né, passar pra vocês, na íntegra, dublado em português, da dublagem maravilhosa, que o Overwatch tem no Brasil, trailer, não é 3 dias, anúncio, curta, animado, do Overwatch, a 0 hora né, o início da história do Overwatch 2, taca aí. Um... É... No que está pensando, May? Nós... temos gente o bastante para esta missão? Um... Vai dar tudo certo. Se vocês pretendem aparecer, agora seria uma boa hora. Atenção! Aqui é a Capitã falando. Estamos nos aproximando de Paris. É a nossa deixa. Vocês já podem ligar os aparelhos eletrônicos. O tempo está nublado, com 100% de chance de... Invasão do Setor Nulo. Winston, abre espaço para o pouso. Estaremos logo atrás de você. É bom mesmo. Por que o Setor Nulo decidiu atacar? Eu não sei, May. Mas as pessoas lá embaixo correm perigo. E no momento, somos a única esperança. Bom dia, madame. Estamos aqui para ajudar. Bom trabalho, May. Valeu. Atrás de você! Pegue os serviços para a nave. Pode deixar. O que foi isso? Protejam-se! Cuidado! Cuidado! Winston! Help! May, fala comigo. Winston! May... Ela precisa de ajuda. Temos que sair daqui. Tracer. Tire todo mundo daqui. Eu dou conta deles. Mas... Mas... Você disse para ficarmos juntos. Não se preocupe. Estarei logo atrás de vocês. É bom mesmo. ? Mas... Eu acho que... Isso permite áramazes. Mães! Gage! Fique o peso do batelo! Boa! A Cavalaria chegou! Olá, Winston! Reco? Vamos colocar você de volta na luta. Interligar escudo! Como nós vamos deter essa coisa? Bem, a sua mochila! Pode dar certo! Tracy, bomba! É pra já! Tá ficando quente! Pronto! Vai na frente! Tá! Pronto! Descobre! Pronto! 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 Um... Enquilce! Um... 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 A CIDADE NO BRASIL A VITÓRIA É NOSSA, MEUS AMIGOS! Oi, Helena. Briguita? Caramba, como você cresceu! Ah, pessoal, essa é a May. Oi, pessoal. Você sabe quebrar o gelo. Reinhardt. Seja bem-vinda, amor. Muito obrigada. Messie, isso quer dizer que a Overwatch voltou? É, é, nós voltamos. Bom, vocês viram aí que coisa maravilhosa. Enquanto eu tava vendo esse trailer, eu me arrepiei todo. Foi uma coisa doida. E é assim, tá tendo a segunda revolução ômnica de novo, né? E a humanidade tá entrando em guerra com os ômnicos, que são os robôs, né? Novamente, tem agência artificial. E o Overwatch vai se juntar de novo pra tentar repelir essa ameaça. E aí eles explicaram várias coisas sobre o Overwatch 2 e realmente tem muitas coisas diferentes, digamos assim, né? Porque o Jeff Kaplan, que é o diretor criativo do jogo, né? A grande personalidade do Overwatch, ele falou que vai ser uma... vai ser diferente. Eles vão tratar uma sequência diferente. O que que vai acontecer? O Overwatch vai continuar tendo o modo 6 contra 6 competitivo como a gente conhece. Só que o que que acontece com a galera do Overwatch 1? A galera do Overwatch 1 vai continuar jogando com a galera do Overwatch 2. A questão do competitivo PVP, tá? As skins, tudo que você fez no primeiro jogo vai transferir pro segundo. Mas se você não quiser comprar o segundo jogo, você vai continuar jogando com o competitivo normal. Vai ter os heróis novos, tudo de graça. Vai ter os mapas novos e vão ter muitos mapas novos e muitos heróis novos. Foi o que foi anunciado. Isso vai ser... vai continuar. Então a galera do Overwatch 1 não vai ser esquecida. Porque obviamente o Overwatch 2 vai ser um jogo pago também. Mas se você não quiser comprar e quiser continuar jogando o Overwatch como PVP competitivo, você vai continuar jogando e nada vai mudar. Eu achei bem legal isso. Bem diferente também, inclusive. E o que que então tem de diferente no Overwatch 2? Já que o competitivo PVP vai continuar igual, você vai ter mais conteúdo. Vai ter uma parte PVE. Vão ter... eu não joguei ainda, tá? O Overwatch... eu vou jogar amanhã. No caso, hoje. E eu vou falar... eu vou tentar gravar gameplay e mostrar pra vocês o Overwatch 2. Mas vão ser missões de histórias. Vai ter um modo história agora no Overwatch finalmente. Depois de tanto tempo a gente pedindo tanto. E a história do Overwatch é algo incrível, né? Os personagens são incríveis, a história é muito irada. E o demo que tem aqui é no Brasil, né? Que vai ter Brasil no Overwatch 2, né? Que é o Lúcio, o Lúcio é brasileiro. A gente sabe que ele... que ele tá, né? No jogo. E... a missão que tem aqui é no Brasil. Além disso, além desse modo PVP história e tal, Que o próprio Jeff Kaplan falou que vai ser um modo onde ele... Você meio que vai ser... tipo... Eles decidem o que vai acontecer. Os heróis são definidos pela Blizzard, pelo Overwatch, não por você. Vai ter essa história, cutscenes, aventuras e tal. E eu tô achando incrível. Eu quero jogar muito. Gosto muito da história do Overwatch e dos personagens. E, né? Vai ter o modo que vão ser missões de herói. Aí você não ficou muito claro o que vai ser exatamente isso. Mas vão ser missões onde você vai poder escolher o herói que você quiser. E vai jogar o modo PVE e tal. E vai ter upgrades. Vai evoluir nível do personagem. Vai ganhar novas skills. Vai evoluir skills e tal. Vai ser um jogo meio... Ter elementos de RPG. E ser um jogo de ação e aventura com os amigos. Vai ser cooperativo, né? E eu acho que é muito legal. É algo que... Eu, pelo menos, gosto de Overwatch. Mas não jogo mais Overwatch Hardcore. Eu jogo Overwatch... Né? De... For Fun. E tá difícil jogar Overwatch For Fun hoje em dia. Porque se tornou muito Hardcore o jogo. Né? E não tem tanta gente mais jogando assim só pra brincar. Então agora com o modo PVE, a gente pode jogar com os amigos. E vendo a história do jogo, que é algo que encanta todo mundo desde que o jogo saiu. Apesar do Overwatch original não ter história. A história é contada através de algumas falas dentro do jogo. E com os curtos de animação que a própria Blizzard lança. E todos os curtos de animação que a Blizzard lançou são maravilhosos. Maravilhosos. E todo mundo... Meu Deus. O modo história, o filme, a série e tal. Agora, esse que vocês viram aqui é incrível. É uma das... É uma das obras mais lindas de videogame que já foi feita. Isso aí pra mim, cara. Esse... Esse... Essa Zero Hora aí. Esse início do Overwatch 2, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, sabe? E encaixa com o resto da história que eles vêm contando com esses curtos de animação. Né? Vamos ver como é que vai ser conto isso aí. Tô muito animado. Não tem data. O próprio Jeff Kaplan falou... Eu vi um painel do Overwatch 2, né? O próprio Jeff Kaplan falou que ele não tem a mínima ideia de quando é que o jogo vai sair. Aí ele falou... Cara, eu não sei quando o jogo vai... Tamo fazendo o jogo. Foi assim que ele falou. Tipo, então... Ele... Aí foi falado também que o jogo está sendo desenvolvido para PC, obviamente, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Mas, né? E a nova geração? Certamente eles vão fazer pra nova geração. Mas, aquele negócio... Se eles estão desenvolvendo pra Playstation 4 e Xbox One... A tendência é que esse jogo não demore muito pra sair. Porque... Ano que vem vai ser o último ano, né? Do Xbox One e Playstation 4 serem o console da geração atual. Depois eles vão se tornar a velha geração. E aí vai ter que passar pra próxima. Então, claro que eles vão lançar pra Xbox One e Playstation 4 também. Independente de quando chegue o Overwatch 2. Mas, né? Vai... Tem isso aí no ano que vem. Eles falaram que eles estão usando a mesma engine do Overwatch. O gameplay parece muito similar. Sim. Mas, é uma engine... Totalmente... Meio que... Eles falaram que é uma engine... É a mesma. Só que, porra... Completamente modificada. E agora tá muito superior. Eu falo que todos os personagens foram refeitos, né? Obviamente são os personagens que a gente conhece. Então, né? Eles vão ter a aparência familiar. Mas, né? Todos eles vão ter nova aparência básica. Novas skins básicas. Tipo, a aparência básica da Tracer. Que é essa que a gente conhece. Vai ser outra. E não só a Tracer. Mas como todos os personagens vão ter essas mudanças. E a gente vai ver muita coisa sobre esses personagens. Essa história. Eu estou muito animado. Fiquei todo arrepiado durante o bagulho do Overwatch. Vocês sabem. Eu joguei Overwatch... Overwatch é um dos últimos jogos que eu fiquei doente. Maluco jogando. Que, tipo... Ficava jogando Overwatch. Só ia perceber quando o sol nascia. De ficar virado noite e tal. Então, assim... Eu estou muito ansioso. Muito animado. Para essa continuação do Overwatch. Tá? Entre outras coisas também. Né? A gente teve aí o anúncio do Diablo 4. Que foi uma... Se você não viu. A cutscene de abertura do Diablo 4. Irmão. Veja que é incrível. Incrível. E assim. Eu vi o gameplay do Diablo. E eu nunca fui muito diabo não. Mas vendo aquele gameplay ali. Nossa. A BlizzCon faz isso, né? A BlizzCon. Assim. O objetivo. Eu acho maior. E eles conseguem. É fazer você ficar com tesão. Jogar as paradas. Quando começou a passar o gameplay do Diablo 4. Eu falei. Nossa. Eu quero demais jogar isso. Quero demais jogar com os meus amigos. Deve ser muito divertido. Né? Tem isso. Eles mostraram coisas do Warcraft 3 de Forges. E algumas coisas do Starcraft também. Teve a nova expansão do World of Warcraft. Né? E a... A CG. A computação gráfica lá da Sylvanas. Com o Leech King. Maravilhoso também. Foi uma boa apresentação. Eu achei que foi bem interessante. A Blizzard esse ano trouxe aí o Diablo 4. E trouxe o Overwatch 2. Foram dois grandes anúncios. Claro. Para quem gostou do World of Warcraft. O Shadowlands também foi. E lembrar de... Né? Sempre lembrar. O quanto nós fazemos a diferença. O quanto nós jogadores. A gente aqui que faz vídeo. Como a gente importa. Porque o que aconteceu. Vocês lembram no passado? A polêmica que foi com o Diablo Immortal. O Diablo para celular. Que todo mundo criticou pesadamente a Blizzard. Irmão. Eles fingiram que isso não aconteceu. Nenhum comentário sobre o Diablo Immortal. Nada. Tipo... Talvez até lance. Tá? Mas assim. Eles estão fazendo o que eu acho certo. Tipo... Não dá atenção para isso. Vai ser só um Diablo aí para celular. Sabe? E deram muito destaque para o Diablo 4. Foi a primeira coisa que foi apresentada. Na BlizzCon. E foi muito legal. Então assim... É... Esse ano a gente teve grandes anúncios. Vamos ver se o que... Eu quero ver a quantidade de conteúdo que o Overwatch 2 vai ter. Tô muito animado, cara. Eu adoro Overwatch. Quem gosta. Quem gosta da história e tal. E aquele negócio. A galera do Overwatch 1. Que... Né? Tá jogando competitivo. PP. Não vai mudar nada. E todo mundo vai ter o conteúdo que tem no 2. Isso eu achei muito legal. E esse negócio das skins transferir e tal. Isso é... Que bom. Que a Blizzard tá fazendo isso, sabe? Mais empresas deveriam fazer isso. Mais empresas deveriam fazer isso. Quando lança uma sequência. Simplesmente não... Tipo... Ah... Você que comprou e deu suporte pro jogo todos esses anos. O problema é teu. Tudo que você gastou aí. Pode jogar no lixo. Sabe? Legal eles fazerem isso. Isso é muito diferente. Raríssimo a gente ver uma empresa fazendo uma coisa dessa. Vamos esperar então. Tá? O que vocês acharam aí do anúncio do Overwatch 2? Esse vídeo que eu passei aqui pra vocês. É coisa maravilhosa. Lindo. 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 É... Realmente a qualidade dos animadores da Blizzard é sacanagem. Né? Então é isso galera. Muito obrigado por não que assistiu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.